Olá jovens, dando continuidade na nossa terceira aula, vamos ajustar o pulo do nosso personagem. Você aperta play aí e pular, olha só. Cara o pulo tá muito esquisito, parece que tá travando. Certo? Então seleciono o personagem de vocês aí, beleza? Vocês vão tirar de simples motion para carry motion, beleza? Vou marcar essa opçãozinha aqui, jump. Vem aqui no painel de física e altera aqui a direção. Deixa eu ver se ela tá funcionando aqui. Não, tem que alterar a direção aqui, vamos colocar um aqui, certo? Agora sim, ficou bem mais suave, mano, o pulo. Só que ele tá pulando baixinho, não tá? Agora pessoal, a configuração não vai ser mais por aqui, certo? O pulo vai ser por aqui, pelo painel de física. Ou seja, esse pulo aqui é um pulo avançado, certo? Aqui é a força do pulo. Eu vou colocar aqui 15. Bora ver. Aê, garoto. Com o pulo é excelente, ó. Ficou ótimo. É, a terceira coisa que você não vai tá fazendo aqui... É a câmera, mano. A câmera, a câmera, ela não pula. Se vocês for observar o jogo do Mario aí, a câmera ela não pula. Ela tá pulando junto aqui, não tá? Deixa eu pesquisar aqui. É, Mario Bros. Mario Bros. E vem no painel de imagem aqui, ferramenta, tipo, opa, GIF. Vou procurar um GIFzinho aqui. Acho que esse aqui. Ó, a câmera, ela não pula junto com o personagem, certo? Ela só vai pra direita e esquerda, se não me engano. Então, a câmera, ela é estática no eixo Z, certo? Então, o que é que nós vai tá fazendo aqui, cara? Deixa eu ver aqui. O que é que nós pode tá fazendo? Tem várias opções, né, de fazer isso. É... Eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar a câmera e seguir vou selecionar o personagem. Vou dar o CTRL P e vem aqui em Inverse. Vamos ver se vai funcionar. Não, ela tá pulando ainda. Vou desparentear aqui. Selecionar a câmera. ALT mais P e limpar o parentesco, certo? Agora, a nossa câmera foi desparenteada ao nosso personagem. O que eu vou tá fazendo, mano? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma lógica pra essa câmera aqui. Adicionar um sensor de keyboard. Letra D. Letra D. E aqui mais um sensor de letra A. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver, né? Acho que vai dar sim, cara. Vai dar certo sim. Mas pra funcionar tem que colocar a mesma movimentação. Do nosso personagem lá. Vamos ver qual foi a velocidade que nós colocamos no nosso personagem. Deixa eu ver. Nosso personagem tá um pouquinho lento, tá? O do Mario é um pouquinho mais rápido. É de fato. O personagem do Mario é rápido. Vamos acelerar um pouquinho. Aumentar um pouquinho a velocidade do nosso personagem. Vamos colocar aqui 9. Vou ver aqui. Beleza. Ficou ok. 0.0.9. Aqui 0.0.9. Beleza. Então, nós já sabemos qual a velocidade vai ser da câmera. Tem que ser a mesma. 0.0.9. E aqui, Menos 0.0.9. Ok. Aperta 0.0. E aí sim, cara. Eu tô pulando. A nossa câmera não tá pulando junto com o personagem, né? Pelo menos essa aqui é uma das formas de fazer, né? A câmera. Sem precisar pular. Beleza. É... Deixa eu ver se eu encontro mais difícil, né? De utilizar como referência. Eu não tenho nenhum GDD pronto aqui, mano. Mas tudo bem. O que que tá demorando? Será internet? Não, cara. Internet. Não é internet, mano. Interessante aqui, pessoal. Quando ele volta pra trás, a câmera ela para. Certo? Então. É... Por enquanto vai ser isso. Vamos fazer a outra configuração da câmera, certo? Quando nós voltar pra trás, a câmera parar. E o personagem também parar, certo? Beleza. Então é isso. Falou. Ah, sim. Vamos renomear aqui a câmera. Com a câmera selecionada, né? É... B. Importante renomear. E... A. Beleza. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Vou pro calma aí, pessoal. Eu esqueci o outro vídeo, cara. Não... Não... Eu esqueci de falar que tem que salvar o projeto, né? Então, o salvo aí, dá o Ctrl S, certo? Pra salvar. Ou você vê aqui, ó. Vocês salvo aí, beleza? E o que eu coloquei a aula 2, certo? Porque eu vou estar disponibilizando... Os... Os arquivos pra vocês. Caso vocês queiram utilizar, né? Cada aula, eu vou estar... Né? Criando um arquivo aqui pra vocês baixar. Se vocês quiserem. Assim, muda aqui de modo Solid. Pra textura. Às vezes eu sempre esqueço. Mas é isso. Sempre lembre de salvar o projeto de vocês, beleza? Falou. E até o próximo vídeo. E fui. Fui. Fui.